A Unidos de São Lucas é um dos melhores exemplos no Carnaval de São Paulo, a comunhão que existe entre samba e futebol. A origem da escola remete aos anos 70, quando um grupo de torcedores do time de Várzea São Cristóvão Bandeirante Futebol Clube organizaram o Bloco Unidos de São Cristóvão. A batucada agitava a beira do gramado enquanto a bola rolava no terrão e durante o carnaval saía pelas ruas do bairro Cidade Continental, na Zona Leste. Em 1980, o Bloco virou escola e foi acendendo aos poucos no Carnaval Paulista. Há três décadas, na avenida, a Unidos de São Lucas desfilou dois anos seguidos no Grupo Especial, em 2001 e 2002. Nos anos seguintes, não teve sorte e foi caindo de divisão. Foi no ano passado que ela se classificou de novo ao Grupo de Acesso. Que seja bem-vinda! É, e eu estive lá na Zona Leste de São Paulo, acompanhando os preparativos da São Lucas para este carnaval. Então dá uma olhadinha no que vem por aí. É, e eu estive lá na Zona Leste de São Paulo, acompanhando os preparativos da Unidos de São Lucas para este carnaval. Trabalhando juntos. Quer mais um diferencial da escola? Você tá achando que a Vânia é passista? Destaque da escola? Nada disso. Ela é a puxadora. Que beleza, hein? A mulher, ela tem realmente uma característica bastante diferenciada, porque a região de voz que a mulher coloca é diferente. Ela canta em tons mais altos e tem, assim, a beleza da voz feminina, né? Traz aquele charme e a beleza do tom feminino mesmo. Unidos de São Lucas é a primeira escola a entrar na avenida. E aí sabe o que vai acontecer? Vai ter rock no samba. Raul Seixas. O enredo tenta mostrar, vai mostrar ao público, o começo da carreira dele, como ele fez para chegar, onde ele chegou, a primeira banda, as primeiras músicas. E passando, assim, por alguns musicais. Essa fantasia é da ala Ouro de Tolo. Já esta representa a música O Rock das Aranhas. Duas aranhas! Duas aranhas! O carnavalesco optou por levar para as alas algumas músicas de sucesso, para que os sambistas se identifiquem com o enredo. O roqueiro baiano, autor de Sociedade Alternativa, Mosca na Sopa, Guita, morreu em 1989, aos 44 anos. Considerado um dos pais do rock brasileiro, ele era fã de Elvis. E o rei do rock é a fantasia da bateria. É Elvis na percussão, no ritmo de samba. Vamos aí, vamos ver a mistura que vai dar, né? Nos ensaios da quadra, a gente percebe o público que não tem exatamente samba no pé. Mas para homenagear o ídolo, algumas barreiras têm que ser quebradas. Esse grupo aqui é do fã-clube Raul Rock Club. Enquanto em outros lugares eles gritam, toca Raul. O pedido aqui é outro. Toca Raul! O artista sem ligar, rock e boa inspiração.